Agora, na programação da Rádio Dana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um minuto do caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Uma ideia que deu certo foi equipar os caminhões com motores diesel. Você sabia que esse casamento está completando 100 anos? Os alemães foram os pioneiros. A Benz e a Mann saíram na frente e lançaram os primeiros modelos com a nova tecnologia em 1923. Por sinal, também foi na Alemanha que Rudolf Diesel dedicou parte de sua vida para criar o primeiro motor confiável desse tipo em 1897. Além dos modelos tradicionais de quatro tempos, ainda existiram as versões de dois tempos e até um conceito com pistões rotativos. Aqui no Brasil, os caminhões a diesel se popularizaram a partir dos anos 50 graças ao FNM Alfa Romeo D9500 e ao Mercedes-Benz L312. A década de 80 marcou o início da sofisticação desses motores, com a invenção dos primeiros sistemas de injeção com módulos eletrônicos. O controle da poluição ganhou força a partir de 1992 com a norma Euro 1. Agora, o novo desafio será a Euro 7, que chegará em 2027. Em vários países, o motor diesel virou um vilão e muitos querem o seu fim. Mas, até agora, ainda não apareceu um concorrente à altura. Nas próximas décadas, talvez apenas mudem o combustível. Dá para usar óleos vegetais, diesel sintético e até hidrogênio nesses motores. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui, todo dia, tem novidade para você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer, Álvaros e Victor Heinz. Na hora da manutenção, fique com a qualidade e segurança dessa trinca de ases em componentes para transmissão, suspensão, direção e motor. E quem é do trecho já sabe, para rodar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia. E quem é do trecho já sabe, para rodar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia.